Queridos amigos e irmãos, continuamos a leitura e reflexão sobre a encíclica do Papa que trata dos cuidados que devemos com a casa comum, que é a nossa terra. O Papa diz que quando se analisa o impacto ambiental de qualquer iniciativa econômica, costuma se olhar para os seus efeitos no solo, na água, no ar, mas nem sempre nós incluímos um estudo cuidadoso do impacto na biodiversidade, como se a perda de algumas espécies ou de grupos animais ou vegetais fosse algo de pouca relevância. As estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse do espaço e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as populações de animais já não podem migrar nem mover-se livremente, pelo que algumas espécies correm o risco de extinção. Existem alternativas que, pelo menos, mitigam o impacto destas obras, como a criação de corredores biológicos, mas são poucos os países em que se adverte este cuidado e prevenção. Quando se explora comercialmente algumas espécies, nem sempre se estuda a sua modalidade de crescimento para evitar a sua diminuição excessiva e consequente desequilíbrio do ecossistema. O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque, quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é altíssimo, maior do que o benefício econômico que se possa obter. No caso da perda ou dos danos graves de algumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades. Quando se pretende obter benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade presente e futura os altíssimos custos da degradação ambiental. Alguns países fizeram progressos na conservação eficaz de certos lugares e áreas na Terra e nos oceanos, proibindo aí toda a intervenção humana que possa modificar a sua fisionomia ou alterar a sua constituição original. No cuidado da biodiversidade, os especialistas insistem na necessidade de prestar uma especial atenção às áreas mais ricas em variedade de espécies, em espécies endêmicas, raras ou com menor grau de efetiva proteção. Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme importância para o ecossistema mundial, o que constitui significativas reservas de água, assegurando assim outras formas de vida. E aqui o Papa menciona os pulmões do planeta repletos de biodiversidade, que são a Amazônia, o Papa fala da nossa Amazônia, e a bacia fluvial do Congo na África, ou os grandes lençóis freáticos, ou os glaciares. A importância destes lugares, diz o Papa, para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade, não se pode ignorar. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente. Mas quando estas florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos perdem-se inúmeras espécies, ou tais áreas transformam-se em áridos desertos. Todavia, ao falar sobre estes lugares, diz o Papa, impõe-se um delicado equilíbrio. Porque não é possível ignorar também os enormes interesses econômicos internacionais, que, a pretexto de cuidar deles, podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há propostas de internacionalização da Amazônia, que só servem aos interesses econômicos das corporações internacionais. É louvável, diz o Papa, a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica, inclusive, utilizando legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. Habitualmente, também não se faz objeto de adequada análise a substituição da flora silvestre por áreas florestais com árvores, que geralmente são monoculturas. É que pode afetar gravemente uma biodiversidade que não é albergada pelas novas espécies que se implantam. Também as zonas úmidas, que são transformadas em terrenos agrícolas, perdem a enorme biodiversidade que abrigava. É preocupante, diz o Papa, em algumas áreas costeiras, o desaparecimento dos ecossistemas constituídos pelos manguezais. Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados por diversas causas. Além disso, a vida nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos, que nutre grande parte da população mundial, é afetada pela extração descontrolada destes recursos que estão no mar, que provoca, assim, drásticas diminuições de algumas espécies. E, no entanto, continuam a desenvolver-se modalidades seletivas de pesca que descartam grande parte das espécies apanhadas. Particularmente ameaçados estão organismos marinhos que não temos em consideração, como certas formas de plânton, que constituem um componente muito importante da cadeia alimentar marinha e de que dependem, em última instância, espécies que se utilizam para a alimentação humana. Passando aos mares tropicais e subtropicais, diz o Papa, nós encontramos os recifes de coral, que equivalem às grandes florestas da terra firme, porque abrigam cerca de um milhão de espécies, incluindo peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outros. Hoje, muitos dos recifes de coral no mundo já são estéreis ou encontram-se num estado contínuo de declínio. Quem transformou o maravilhoso mundo marinho em cemitérios subaquáticos despojados de vida e de cor? Perguntou o Papa. Este fenômeno deve-se, em grande parte, à poluição que chega ao mar resultante do desmatamento das monoculturas agrícolas, das descargas industriais e de métodos de pesca destrutivos, e, nomeadamente, os que utilizam cianeto e dinamite, é agravado também pelo aumento da temperatura dos oceanos. Tudo isso nos ajuda a compreender como qualquer ação sobre a natureza pode ter consequências que não advertimos à primeira vista. E como certas formas de exploração de recursos se obtêm à custa de uma degradação que acaba por chegar até ao fundo dos oceanos. O Papa diz que é preciso investir muito mais nas pesquisas para se entender melhor o comportamento dos ecossistemas e analisar adequadamente as diferentes variáveis de impacto de qualquer modificação importante do meio ambiente. Visto que todas as criaturas estão interligadas, deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma e de todos nós, seres criados. Nós precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade no cuidado desta família, pelo que deve fazer um inventário cuidadoso das espécies que alberga a fim de desenvolver programas e estratégias de proteção, cuidando, com particular solicitude, das espécies em via de extinção. Há um grande trabalho a ser feito cuidar melhor parar de destruir tomar consciência que cada pequenina criatura ela faz parte de toda a nossa vida e que nós dependemos uns dos outros. Que tudo isso nos ajude a amar mais a terra, a defendê-la, a protegê-la. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Música